Meus From Village, estamos de volta com mais uma análise de From e como eu estava com saudade de falar sobre essa série. Assim, eu já estava falando sobre os trailers, teaser, mas falar sobre a série com uma análise do episódio estava me dando uma ansiedade para chegar esse tão esperado dia, esse tão esperado domingo. Eu trabalho de domingo quando o From está em exibição, trabalho, mas eu trabalho com sorriso no rosto e muito feliz. Até mesmo como um episódio é basicamente igual esse daqui que iniciou a terceira temporada. E assim, achei bem morno, para ser sincero com vocês. Não achei ruim, mas foi bem morninho. E hoje vamos falar sobre ele, quero desenvolver aí os pontos mega positivos dele, quero desenvolver alguns pontos um pouquinho mais lentos. Mas foi um bom pontapé para essa terceira temporada. E como nós somos fãs e gostamos de todo esse mistério que a gente acompanha na série, nada melhor do que a gente conversar bastante sobre esse início. Mas antes de começar a falar sobre o início, eu já quero que vocês deixem o like, é muito importante. Se é novo por aqui, se inscreve aqui no canal e acompanhe todos os domingos as minhas análises de From. E quem sabe na segunda, um vídeo de teoria. Não sei se amanhã farei um vídeo de teoria, vou me embasar basicamente nos comentários que vocês fizerem nesse vídeo aqui. Então coloquem teoria de vocês lá, para eu conseguir me embasar e ler, quem sabe no próximo vídeo. Mas geralmente aqui no canal eu faço vídeo de domingo com uma análise do episódio da semana. E na segunda, um vídeo de teoria baseado no que vocês colocam nos comentários. E também nas minhas teorias que eu tenho, que eu não falei nesse vídeo de hoje. Às vezes eu guardo. Eu tenho uma teoria que eu não vou falar no vídeo de hoje, eu estou guardando para o próximo. Então assim, aguarde. Mas se você já deixou o like, se inscreveu no canal para conferir os próximos vídeos dessa série e outros vídeos de séries e filmes, vamos lá agora falar sobre esse primeiro episódio da terceira temporada. E começou basicamente com uma recapitulação das duas primeiras temporadas e eu achei isso diferente. Eu não esperava que eles recapitulassem a primeira temporada, só a segunda. Mas eles realmente foram lá no começo, chegaram as coisas básicas da série e trouxeram para a recapitulação. E também colocaram coisas que a gente viu na segunda, principalmente final de temporada. E eles conectaram o final, onde a gente viu a Tabitha saindo de Fromville, com o começo da temporada, onde a gente viu a Tabitha realmente ficando ali meio que chocada por estar no hospital fora da cidade, onde ela estava presa há duas temporadas. A gente descobre nesse começo que ela está no Maine, num hospital ali, que eu achei que teria algum significado maior. Mas aparentemente não teve nada. É só um hospital normal. As teorias que a gente teve do hospital foram por água baixa até o momento. E assim, a médica ali do hospital falou, minha filha, né, para a Tabitha, a gente não tem informação sua, então a gente chamou a polícia, eles vão fazer umas perguntinhas, coisa normal que faz aí quando a gente tem um indigente. E a Tabitha veio te esperar e conversar com a polícia, ela sai do hospital. E eu fiquei um pouco decepcionada, sabe por quê? Porque eu tinha teoria. Quem viu meus vídeos de teoria sabe que a minha teoria é de ela conversar com a polícia, falar para a polícia sobre os nomes das pessoas que estão em Fromville, a polícia olhar no banco de pessoas desaparecidas e ver que todos os nomes que ela falou são de pessoas que realmente desapareceram, que ela realmente tem algo a dizer, que ela realmente não é uma doida, porque ela sabe de muita coisa que algumas pessoas não saberiam. Então assim, gente, eu acho que seria um enredo bem legal para trabalharem no começo de temporada. Mas não, eles optaram por fazer a Tabitha sair do hospital. E até mesmo a fala ali para o padre um pouco depois que ela não falou com ninguém sobre o que ela viveu, sobre de onde ela veio, porque achariam que ela é louca. Eu acho que não. Até acho que a polícia poderia se comunicar com uma divisão, sei lá, do FBI, que tenha um arquivo X, onde eles investigam coisas que não parecem desse mundo. Sei lá, seria muito legal eles trazerem essa abordagem. Até ele está indo para um caminho tão nonsense que eu gostaria de ver isso. Não sei se vocês gostariam também, colocam nos comentários, mas eu gostaria. Mas voltando ao ponto, a Tabitha, quando sai do hospital, vê do outro lado da rua, aquele menininho de Fromville, que também o Victor já tinha visto, que ajudou o Victor, que é um menininho bonzinho, né? Ele estava até com a roupinha toda limpinha, todo fofinho. E ele não estava aparecendo em Fromville, ele estava aparecendo no mundo real. Então eu fiquei... Será que ele seguiu ela quando ela saiu? Será que ela está infectada com algo de Fromville? O que ele está ali no mundo real? O que ele estava tentando fazer com ela nesse momento, só acenando, só observando? Ai, ai. Mais uma dúvida chegou nessa nova temporada e nenhuma resposta até então. É foda. Ser fã de Fromville é foda. Mas assim, nesse comecinho específico, eu gostei da cena onde a gente vê a Tabitha ligando para a mãe dela. E essa cena eu achei que saía um pouco fora da curva, porque às vezes a gente acha que a série só vai seguir em torno do mistério que está acontecendo. Mas a gente precisa de uns momentos como esse, que a gente viu da Tabitha ligando para a mãe, para mostrar que essas pessoas que estão presas em Fromville, ainda são seres humanos e ainda estão sendo procuradas no mundo real. Então, ver o desespero da mãe ao saber que a Tabitha está viva, foi muito legal de ser acompanhado ali nessa ceninha breve. Então, eu fiquei feliz em ver isso acontecendo. E também dei uma leve risadinha logo após essa cena, com a menina lá loira falando para a amiga, você emprestou o telefone para ela, vai ter que desinfeitar esse telefone. E eu pensando, meu Deus, eu nunca emprestaria um telefone para um estranho. Imagina, ele pega e sai correndo. Aí eu falo, a moça, desculpa. Desculpa, tem telefone aqui não. Mas está na sua mão. Tem telefone aqui não. Moça, está quebrado. Moça, vai, zarpa. Não tem pão velho aqui não. Eu não emprestaria não. O meu telefone é quase que uma parte do meu corpo. Eu não consigo. Daí, depois dela falar com a mãe dela, ela vai até a igreja que é ali do lado, se confessa para o padre, falar que ela pecou, conta um pouquinho sobre a cidade. O padre fica assim, minha filha, eu vou ajudar você achando que ela era um pouquinho biruta. E eu concordo, né? Foi muito assim, muita informação para o padre ao mesmo tempo. Mas ela acabou pegando a lancheira do Vitor, abrindo e vendo o endereço do Vitor na lancheira. E ela foi até a casa dele. E assim, brincadeiras à parte, eu sei que a gente estava acompanhando esse enredo aí da Tabitha no mundo exterior. Que isso daí é algo muito diferente até agora para a série. Gente, uma pessoa saiu de From View. Olha que incrível. Mas eu só conseguia perceber o cabelo da Tabitha. Quão hidratado ele estava. O quão brilhoso, bonito ele estava. Meu, ela acabou de sair de uma cidade. Ela caiu de uma torre ali. Ela foi encontrada na floresta. Foi para o hospital. Passou um tempo no hospital. E o cabelo dela ainda está perfeito. Olha. Parabéns para esse creme que ela usou, ó. Porque, Tati, parabéns. Não, eu estou suando. Brincadeira. Mas, gente, não dá. Às vezes eu acho que, tipo, essas séries esquecem que as pessoas deveriam estar com o cabelo, sei lá. Cheio de ponta dupla. Parecendo uma palha. Não um cabelo perfeito. Mas é a magia de Hollywood, né? Vou fingir que o cabelo dela não estava tão bonito quanto estava. Ah, eu acho legal falar sobre o ponto que a Tabitha trouxe do bebê dela enquanto ela estava conversando com o padre, né? A gente vê ela falando que esse bebê caiu do trocador quando ela era criança. E ele morreu, né? A gente sabe que o Tomás aí é o grande ponto fixo da Tabitha desde a primeira temporada. Ela sofre por conta desse filho que morreu. E ouviu um pouco mais do desenrolar sobre essa morte dele. Foi algo interessante para esse começo de temporada. Espero que isso ganhe novos desdobramentos até o final. Ah, e esse enredo da Tabitha nesse episódio acaba quando ela encontra o pai do Victor. E depois disso a gente não vê mais nada sobre ela. E eu acho que esse enredo dela no mundo real pode ser um dos melhores da temporada. Acho que tem muito potencial para o desenrolar aí desse pai do Victor. Da gente saber mais de Fromville. Saber como tudo rolou em relação a ele ir para essa cidade. Como que ele desapareceu. Como o mundo, né, do exterior, né? O mundo real acabou reagindo ao desaparecimento dele de outras pessoas. Pode ser que esse senhor ajude a própria Tabitha a encontrar outras pessoas da parecida. E o ponto fixo de tudo. Então eu quero muito saber como isso vai desenrolar nos próximos episódios. E falando de Fromville, vamos conversar sobre a nossa cidadezinha pacata e amada. Com monstros que saem à noite. No caso, a gente vê aí que logo no início os personagens acabam falando que tá ficando frio em Fromville. Coisa que não é normal. O Boyd também, depois da temporada anterior, não tá batendo muito bem da cabeça. E a gente nota que ele tá vendo o padre que já tá morto. Então uma alucinação da cabeça dele. E mostrar o padre nesse começo de temporada me fez pensar no pôster da temporada que o padre tá lá. E eu fiquei, gente, mas esse padre morreu. O que ele tá fazendo aqui? Provavelmente o Boyd tem alucinações com ele durante a temporada. Então, uma explicação aí. E eu fiquei até pensando, será que a manifestação do padre é algo parecido com o que foi a manifestação das crianças pra Tabitha? Porque até agora a gente não entendeu muito o rolê dessas crianças. O que são essas crianças? O porquê essas crianças aparecem? Então, sei lá, tô pensativa ainda. Mas voltando a falar sobre Fromville, a gente percebe que tá ficando frio. A colheita de todos ali acabou sendo afetada. Principalmente por conta da tempestade e também por conta do solo tá envenenado, né? Todas as coisas ali apodreceram. A gente não sabe também muito bem o porquê. Não trouxeram muita explicação. A gente só sabe que todos ficaram chocados, que tudo apodreceu. Então, eles estão sem comida. E quando o povo descobre isso, eles vão o quê? Atrás de comida lá nos suprimentos da cidade que a Srta. Tatiana guarda. E assim, a Srta. Tatiana é uma fofinha. Então, ela não tem como impedir as pessoas de passarem por ela. Então, o pessoal vai até a casa, pega as coisas, né? A gente não vê isso acontecendo. A gente vê a cena se iniciando. E, gente, me julguem, tá? Eu sei que é chato falar do futuro morto, que no caso é a Srta. Tatiana. Mas a ceninha dela ali falando... Ai, eu acho essa atriz tão ruinsinha, tadinha. Ela é uma fofa, é uma fofa. Uma querida. Mas ela é tão ruim, né? Ela falando daquele jeitinho dela, gente. Ai, é difícil, né? Ainda bem que ela foi de arrasta. Quer dizer, vou sentir um pouco de falta, mas é isso. E não para por aí, né? Esse rolê de todo mundo ficar doido por comida. Porque a gente vê o Randall indo ali até os animais. E pegando uma cabra que é a alma. A cabra ali que o Ethan gosta. E eu fiquei, gente, gostar tanto assim de uma cabra, meu Deus. Mas o Victor se mostrou o maior defensor da cabra. E também do Ethan. E falou ali na cara do Randall com uma arma. Você não vai levar essa porra nessa cabra. E aí o Randall ficou, opa, meu amigo, calma aí. O Boyd apareceu, né? E o Boyd não aguenta. Ele precisa dar uma palestrinha. O Boyd não perde nunca a oportunidade. Ele gosta de ser o centro das atenções. Eu entendo que ele comanda a cidade. Ele é a voz da razão. Mas, gente, ele podia só falar um, para! Para! Vamos parar aqui, gente. Tá tudo certo. A gente vai se resolver e acabou. E ponto, sabe? Seja curto e grosso. Mas pelo menos 20 minutos de cada episódio de From, é o Boyd dando palestrinha. Se ele estivesse fora de Fromville, aposto que ele estava concorrendo a algum cargo público. Algum cargo na prefeitura. Acho que até a prefeitura ou a governador. Porque, gente, ele fala igual o coach. E ele fala as coisas de uma maneira que ele ia cativar as véias ao redor dele. Porque ele é aquela pessoa, não, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. Estamos juntos, unidos, chugada! Gente, é sempre assim, Boyd. Não sei se vocês notam tanto quanto eu noto, mas eu sempre fico, meu Deus do céu. Para esse tio do pavê que não para de falar, sabe? Que começa a falar e não para. É o Boyd. E agora chegamos no enredo do Jim, do Kenny. Onde a gente viu o Ethan tentando ir para a floresta para procurar a mãe dele. Porque ele queria encontrar Tabitha de qualquer jeito. Eu super entendo ele, gente, a mãe dele. Então, assim, eu também iria para a floresta procurar a minha mãe se ela precisasse de mim. Mas o Jim e a Julie não deixam. E o Jim se oferece para procurar a esposa. Ele fala, não, preciso ir atrás da minha esposa. E o Boyd acaba meio que instruindo o Jim onde ele tem que ir, aonde ele tem que chegar. Que ponto da floresta que ele vai passar para saber que ele está no caminho certo. É principalmente aquele rolo das aranhas. Ah, se você estiver vendo as aranhas, está no caminho certo. E o Kenny está ali no canto ouvindo tudo isso. E ele fala, eu me voluntario como tributo. Basicamente, o Kenny estava assim. Ele até fala com o Boyd, não, eu sei que eu quero perder um pai. Não quero que eles fiquem sem pai. Julie e Ethan merecem um pai. Merecem uma mãe, merecem uma família. Então eu vou com ele, para ele voltar em segurança. Como se o Kenny fosse o maior babambã da cidade, né? Meu Deus, eu estou com o Kenny, estou me sentindo seguro. Ai, Kenny, ai, 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 Kenny. Se eu tivesse o ego do Kenny, gente, eu estaria assim nas alturas. Porque, eita, ego inflado. Mal sabia ele que ele estava falando de perder alguém da família. E a mãe dele estava indo de vala um pouco depois. E nessa jornada dos dois na floresta, eles até encontram uma vilazinha estranha. Onde a gente vê ali umas estátuas esquisitas, né? Onde parecem fadas. Será que é aquele rolê das fadas de os observadores? Porque é uma coisa bem na floresta também que a gente vê lá. E aqui também. Será que são fadas? Não sabemos. Mas se eles fizerem esse rolê das fadas e abordarem direito, pode ficar legal. Se não, como eu disse lá no vídeo do TikTok e do Instagram, pode ser que saia pela culatra o tiro. Estou aguardando pra ver. Mas acho essas estátuas muito esquisitas e eu espero que elas tenham significado nos próximos episódios. Vocês também acharam? Comenta aí o que vocês acharam sobre elas. E pra finalizar o reino desses dois, a gente vê que o Jim acaba falando ali pro Kenny que ele quer voltar pra casa de manhã. Porque os filhos dele precisam dele. Pipipipopopó. Aí a gente ouve uns barulhos do lado de fora onde eles estão. E, gente, o Jim é um banana, né? Puta merda. O Jim sempre parece um bananão. É incrível. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas a Tabitha parece que é mais estemida que ele. Vamos ver se ele vai realmente voltar pra casa no episódio seguinte. Eu acho que não, porque umas cenas do trailer mostram que ele ainda tem muita percorrência. Mas tô curioso pra ver o que vai acontecer. Agora falando do enredo mais bled do episódio, que no caso eu acho que ninguém liga. No caso, o enredo da Fátima e do Eldin. A Fátima tá com enjoo por conta do bebê que ela tá ali na barriga. E a gente vê aquela cena dela vomitando no banheiro, que na minha visão não acrescentou muito. Poderia ser uma cena muito mais rápida do que foi. Só que o que realmente me deixou intrigado nessa cena foi a nossa velhinha, que tá à espreita em todo momento. Gente, essa mulher chegou naquele ônibus na segunda temporada e até agora não teve importância na história. Mas ela sempre tá lá. Ela sempre tá de olho. Ela sempre tá na esquina. Ela sempre tá esperando pra falar alguma coisinha. Ou ela é uma atriz que é basicamente lavagem de dinheiro. Tipo, a tia de alguém da produção que foi colocada ali porque devia algo pra essa pessoa. Ou realmente ela é alguém importante. Tanto que ela aparece no sonho do Eldin um pouco depois e ela fala... Esse lugar nem é tão ruim se você tiver um hobby. Será que o hobby dela é investigar? Será que o hobby dela é olhar as pessoas ao redor e ver eles sofrendo aos poucos presos naquele lugar? E ela na verdade é uma espectadora que só tá ali comendo pipoquinha e aproveitando todo alvoroço? Será que esse é o hobby dela? Eu não acho que é tricô. Eu não acho que é coisa de velhinha. Eu acho que é esse hobby. Ela é o Mephisto dessa série. É o Mephisto. Quem assiste as séries da Marvel, WandaVision principalmente, sabe do Mephisto. Mas enfim, o Eldin, desde que passou ali por poucas e boas na temporada anterior, não tá dormindo direito. Tá tendo algumas assombrações nos seus sonhos. E a gente vê ele ali meio que andando igual um zumbi, né? Por não tá dormindo. E também sonhando com uma coisa bem ruim na frente dele. E no meio de todo esse enredo nós temos quem? O Zé à esquerda. O Alice. Aí se me pergunta, Matheus, qual o enredo do Alice? Não tem enredo do Alice. Pra ser sincero com vocês, não tem enredo. De todos os personagens, ele e a Christy nesse episódio, Marielle nem apareceu. Mas ele e a Christy ganharam um cachezinho ali pra não fazer nada. A Christy foi ali pra dar um apoio moral pro Kane na hora de ir embora ali, pra ele ir pra floresta. E o Alice apareceu pra dar uma ajuda pra dona. Nem pra ajudar, a Fátima lhe ajudou. Na verdade ele só foi um bosta ali que apareceu. Eu fiquei tipo, mano, a mulher tá gritando com a sua mulher grávida e você não fala nada. Eu ia dar um... Chega pra lá e fala, moça, para aí minha filha. Banana esse Alice, banana. E um enredo que eu gosto, mas não teve tanta relevância nesse episódio inicial, foi o do Jade. Tá obcecado por aquele símbolo que ele vem vendo há muito tempo. E agora ele até montou ali com panos, né? Um negócio do símbolo. Então eu fiquei meio assim, tipo, o Jade tá surtando. Será que o Jade tá seguindo pelo caminho certo da forma que ele tá fazendo as coisas acontecerem? Porque, gente, na verdade parece que ele tá ficando doido aos poucos. Então eu quero muito saber como que vai fluir o enredo dele. Como que ele vai conectar esse símbolo com as crianças da Gakui, Gakui, Gakui. Aquelas que apareceram na temporada anterior. Tem muito pra gente desenrolar o Jade. Eu acho que ele vai ser um personagem importante. Tanto quanto eu acho que o Eldian vai ser também. E o bebê da Fátima pode ser. Ai, gente. Tá difícil acompanhar alguns enredos aí de From. E o episódio acaba daquele jeitinho que a gente tanto gosta. Porque, ao que parece, todo o início de temporada de From precisa ter uma morte. E nesse daqui não foi diferente. Então a gente vê os monstros ali, por algum motivo, abrindo o lugar dos animais. Meio que eles fizeram uma emboscada pros humanos. E eu fiquei agora pensando. Nossa, agora os monstros conseguem pensar. Agora os monstros conseguem armar um plano pra emboscar os humanos. Será que eles tão evoluindo à medida que o tempo tá passando? Por que que eles nunca fizeram isso? Por que que eles nunca acabaram com a comida dos humanos? Por que que eles nunca mataram os animais ainda? Eles esperaram tudo acontecer pra fazer só agora. Será que tem alguma explicação plausível pra isso? Eu só sei que os personagens recorrentes se reuniram pra pegar os animais e colocá-los de volta nos seus lugares, né? Porque eles não podiam fugir. Porque era a única fonte de alimento deles. E aí os monstros começaram a fazer uma emboscada. O próprio Ethan saiu de casa pra ajudar a cabra dele, a alma. E assim, o Ethan nunca foi de fazer tanta cagada uma atrás da outra, né? Eu até achava ele inteligente. Já comentei em vários momentos que eu acho que o Ethan tinha muito potencial pra ser uma pessoa pra resolver muitos problemas. Mas nesse episódio, além daquela ceninha que ele ouve o Boyd, a dona e companhia conversando sobre matar ali a cabra. Pra dar de comida, né? Pra as pessoas da cidade. E ele sai assim da situação. Essa cena foi algo muito mexicano. Ou algo muito Disney Channel. Faltava só a música da Hannah Montana nesse momento. Pra completar a cena. Porque basicamente ele ouve e sai assim e o Boyd vai atrás e fala Não, cara, os animais morrendo vai salvar a gente. Eu achei que os diálogos desse episódio foram tão meio assim, tipo, os roteiristas não estavam a fim de escrever? Eles escreveram qualquer coisa? Só pra completar o tempo de episódio? Porque tinha umas coisas que eu ficava... A gente quer resolução, a gente quer desenvolvimento. Mas enfim, o Ethan foi lá no final do episódio e abriu a porta da casa dele. Antes de olhar pela janela. Tipo assim, tinha uma janela na frente dele. Na porta. Tem aquela cortininha na porta. Você vai pro lado assim com a cortininha e vê o lado de fora. E pra ele fazer isso, não. Ele só abriu a porta. E a velhinha tava lá. Ela entrou na casa. A Julia apareceu. Eles dois saíram correndo pela porta dos fundos. A Sarah apareceu e ajudou eles. E eles conseguiram se salvar ali entrando no ônibus do Randall. E a gente viu outros monstros ali fazendo o caos acontecer. Um deles matou uma vaca ali. E o final do episódio é marcado pelo Boyd e a Sra. Tatiana. Se escondendo dentro do celeiro onde eles achavam que era um lugar seguro. Mas os monstros, como eu disse, estão inteligentes. Eles estavam esperando o Boyd. E eles pegaram a Sra. Tatiana, capturaram ela. Prenderam o Boyd numa viga. E começaram a torturar a Sra. Tatiana na frente do Boyd. Arrancaram o couro cabeludo dela. Começaram a fazer ela sofrer. A gente não vê a cena acontecer, mas a gente sabe que ela sofreu. E a tadinha da Sra. Tatiana foi de arrasta. E eu fiquei com dó. Achei a cena pesada. Achei uma morte muito boa. Principalmente pra uma personagem que eu não me importava tanto. Ela nem aparecia com tanta frequência quanto outros. Como, por exemplo, a Júlia. Eu acho que eu sentiria muito se ela morrisse. Mas eu achei que matar a Sra. Tatiana da forma que mataram foi bem impactante. Então assim, o episódio mesmo que tenha umas barrigadas. Ainda compensou muito por esse final. Então eu gostei muito do final. E eu acho que ele vai abrir precedentes pra um próximo episódio ainda melhor. Porque vão ser as consequências do que aconteceu. Eu imagino que os monstros, depois de matar a Tiana, vão sair do celeiro. Deixar o Boyd preso. No dia seguinte, vão encontrar ali ele. Eu acho que o Kenny vai encontrar ele. E vai ver a mãe morta. Vai salvar o Boyd. E a gente vai ver como a cidade vai reagir a isso. A essa morte tão brutal. E a forma com que os monstros foram inteligentes a ponto de soltar os animais. Pra fazer uma emboscada. Enquanto deixam o Boyd observar e... Gente. Gente. O que tá rolando aqui? O que tá rolando com os monstros? Olha, eu gostei dessa tática. Eu acho que mesmo que o episódio não tenha sido um dos melhores. Essa reviravolta de fazer os monstros serem inteligentes. Foi a pitada que tava faltando aqui em From. E eu acho também que o enredo da Tabitha vai caminhar pra algo muito grande. À medida que os próximos episódios forem avançando. Mas era isso que eu tinha pra falar. Acho que tem bastante coisa pra rolar indo em From. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês acharam desse final impactante? Coloca tudo nos comentários. Também coloca as teorias pro próximo episódio. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos vídeos. Principalmente de From. Domingo que vem eu volto aqui pra falar sobre o próximo análise. Eu fico por aqui. Um grande beijo. E tchau.